O Guilherme faz tudo pelo celular, negócios, transações bancárias e nem lembra direito qual foi a última vez que esteve num banco e usou um talão de cheques. Com o aplicativo hoje, transferência bancária, pagamento de boleto, verificar o saldo, tudo isso em questão de segundos. Emitir boletos também nos cartões digitais que a gente tem hoje, nos bancos das fintechs, né, são as mais recentes. Então, tudo isso hoje é bem mais ágil, em questão de minutos eu resolvo um problema que eu gastaria uma hora ou mais dentro de uma agência. O Guilherme faz parte de uma tendência nacional. Atualmente, sete em cada dez transações bancárias são feitas fora das agências. Os clientes resolvem quase tudo pela internet ou por telefone. Segundo o levantamento do Banco Central, no ano passado, só por aplicativo de celular, foram feitas 25 bilhões de operações. Existe a conversa do pós-moderno, né, o que tem chegado por aí, a China inaugurou esse semestre o pagamento por reconhecimento facial. A gente tem soluções de pulseira, a gente tem soluções do sem contato, do contactless. Essas soluções vão ser cada vez mais fortes, principalmente para essa garotada que já já se bancariza, que já vem com chip da eficiência, da eficácia, de fazer mais com menos, de fazer o alto serviço. Mas nem todo mundo aderiu à mudança. 30% dos brasileiros ainda preferem ir ao banco. Esse radialista é um exemplo. Ele não confia nas negociações virtuais. Até três anos atrás eu ia lotérica, chegava na lotérica, com atendente, pagava a conta lá, e hoje eu já faço o desconto na conta, né, vou até a agência, coloco lá o código de barras, o infravermelho para ver, porque eu sou da época do papel ainda, né, apesar de não ser tão velho assim, eu gosto de ver ali aquele papel teu comprovante, né, que a conta está paga com o logotipo do banco, enfim, grampear na conta mesmo para saber que está tudo ok e não ter erro.